Fátima Bernardes e Tulio Gadelha já estão na contagem regressiva para a festa de São João. O namorado da apresentadora postou uma foto ao lado da amada em Pernambuco. Não estamos na Rússia, mas estamos na Serra das Russas. Partiu São João, escreveu Tulio. Por causa da partida da seleção brasileira contra a Costa Rica, na manhã desta sexta-feira, Fátima Bernardes ganhou fogo e viajou para encontrar o namorado em sua terra natal. O casal vai aproveitar as tradicionais festas juninas que já acontecem por lá. Fátima Bernardes e Tulio Gadelha na Serra das Russas, em Pernambuco. Foto, reprodução barra Instagram.